Olá, quarto ano! Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre duas disciplinas, tá? Filosofia e Arte, ok? Então, em Filosofia, nós temos um textinho bem legal que vocês vão realizar a leitura, copiar no caderno e responder as questões, certo? No roteiro de estudos, a Tia Alessandra colocou passo a passo do que é para ser feito. Porém, na nossa aula online no Zoom, a Tia Alessandra vai explicar novamente, tá? Vocês vão copiar o textinho no caderno. O título é Um Bombeiro Amigo. Lá tem uma figura bem legal. Tá? Desse bombeiro, né? E as atividades relacionadas a esse tema é o texto acompanhado do cabeçalho, certo? Que a Tia Alessandra colocou também no roteiro. Vocês vão copiar primeiro o cabeçalho, porque tudo que nós vamos copiar no caderno, no caso de vocês, né? Tem que copiar primeiro o cabeçalho, certo? Então, está no roteiro o cabeçalho. Em seguida, o título, Um Bombeiro Amigo, e depois o textinho que fala assim. Era um bombeiro amigo. Gostava de salvar vidas. Conversar com as aves. Ter limites e medidas. Fazer de tudo um pouco. Chorava em despedidas. Questão um. Como era o bombeiro? Dois. Quais as características do bombeiro? Três. O que você mais gosta num bombeiro? Quatro. Por que devemos ter limites? Leva a gente a pensar, né? É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês pensem. Sejam criativos nas respostas de vocês, tá bom? Na questão cinco, desenhe uma pessoa se despedindo de algo. Hum, vai usar a criatividade pra valer, né? Ótimo, isso é muito bom. E aí, vão ilustrar, né? Porque a questão cinco pediu pra que vocês desenhem. E caprichem, certo? Vocês vão realizar a atividade. E vão mostrar pra tia Alessandra, lá na nossa aula online, certo? A atividade de vocês no caderno, ok? Lá embaixo tem um recadinho pra vocês no roteiro. Caprichem na letra. E sejam criativos, tá bom? Em artes, nós vamos realizar o estudo do capítulo, deixa eu ver, capítulo Gêneros Musicais, capítulo 11. Nesse capítulo, ele vai dar continuidade aos nossos estudos sobre músicas, né? O anterior, nós falamos de músicas clássicas e agora gêneros musicais. Ele vai falar pra nós especificamente sobre o rock, a música country, a música eletrônica, a sertaneja, o forró, o samba, isso. Ele vai falar pra nós sobre essas músicas. Então, cada item desse vai nos trazer uma explicação muito legal. Ele fala que o rock é um dos estilos musicais mais conhecidos no mundo ocidental. A música country é bastante popular nos Estados Unidos. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles ouvem muitas, muita música country, né? E a música eletrônica está presente no mundo todo. A sertaneja surgiu nas áreas rurais do Brasil. Então, assim, surgiu nas fazendas, né? Nas áreas rurais. O forró une música e dança típicas da região nordeste. O samba é um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos no mundo. Que é muito bom o samba, né? Então, olha, lá na página 78, fala sobre samba e música clássica. Existem instrumentos que são característicos de determinados estilos musicais. Violino, violoncelo, flauta, transversal e piano. Por exemplo, são muito usados na música clássica. Já no samba, como visto anteriormente, os instrumentos mais comuns são cavaquinho, violão, surdo, tamborim e pandeiro. No Brasil, existe um grupo musical que uniu instrumentos da música clássica com instrumentos de outros estilos, como pop rock e principalmente samba. chamado The Samba. O grupo foi criado em 2014 pelo tradutor musical, arranjador e multi-instrumentista Onsni Melo. Em parceria com o especialista em violoncelo. Fazem parte também do grupo baterista e percuncista Everton Nascimento e o mestre percuncista, percuncionista, desculpa, Adair Rodrigues, conhecido como tinta. Então, nesse capítulo, ele aborda, o estudo aborda esses gêneros musicais. E na página 79, nós temos as atividades. Vamos conhecer melhor alguns dos gêneros musicais apresentados neste capítulo. E aí, cada questão fala sobre um deles, né? E aí, juntos, nós vamos dialogar a respeito e chegar à conclusão para responder o questionário. Certo? Peço que vocês leiam em casa o texto completo, né? Para que já elimine as dúvidas durante a aula. Na página 80, tem também as atividades relacionadas aos instrumentos e gêneros musicais que nós vamos estar realizando durante a nossa aula. Certo? Um beijo. Até a nossa próxima aula.